Nós temos traçado objetivos concretos, metas de pontos muito bem definidas, portanto é secundar os resultados dos nossos adversários. Sabemos que se vencermos, damos um passo muito bom e ficamos naqueles oito primeiros que são importantes. E portanto é aquilo que nós pretendemos, aliás nós desde o início assumimos que gostaríamos de virar o campeonato com 25 pontos, mesmo sabendo que queremos ter um campeonato desgastante e uma fase muito intensa de quer de jogos, de grande dificuldade, quer de deslocações. Portanto o jogo amanhã é mais um jogo do nosso campeonato, onde queremos demonstrar a nossa força e a que temos demonstrado. Gostaríamos de ter o apoio da nossa massa associativa amanhã, era importante e fundamental que eles aparecessem. E portanto estão reunidas as condições perante uma equipa que está a fazer um bom campeonato, uma equipa agressiva, uma equipa muito competitiva e é o que nos espera amanhã. Não, neste momento a nossa baixa, neste momento que é definitiva, é o Marcelo e o Lyon. Como está castigado o resto, vamos ver amanhã como é que as coisas estão amanhã, porque de um dia para o outro há melhorias significativas de alguns atletas que tenham treinado mais condicionados. Mas isto, não é necessário, perigoso, ou não, se põe em grupo para a guerra, tem cuidados recuperados? Não, é um jogo do campeonato. É uma equipa que volta a frisar, uma equipa que está a fazer um bom campeonato. É mais um jogo de campeonato difícil, não há jogos fáceis, jogos complicados e portanto é nessa perspectiva que nós vemos este jogo. Como disse, gostaríamos de ganhar e é importante amanhã termos o apoio do nosso público, porque é um passo de facto que faz com que nós nos aproximemos daquilo que nós pretendemos.